Aquele botão de rosa Aquele botão de rosa Que um dia você me deu Ainda guardo comigo Secou, mas ainda é meu Aquela foto que um dia Você tirou na varanda Pernas grossas e vestidinho curto Com seus cabelos de trança Dia vai, dia vem E só você que não vem Pra explicar porque foi rosa Dia vai, dia vem E só você que não vem Pra trazer de novo O seu amor Aquele gesto de choro Na hora que você partia Eu não posso acreditar Que chorava, mas fingia Me deu um botão de rosa com amor Não pensei que tu brincavas coração A flor foi pra mim A flor foi pra me amar ainda mais E o beijo pra morrer de paixão Dia vai, dia vem Dia vai, dia vem E só você que não vem pra explicar Porque foi rosa a flor Dia vai, dia vem E só você que não vem pra trazer de novo O seu amor A flor foi pra mim A flor foi pra mim A flor foi pra mim Legenda Adriana Zanotto